Lázaro ficou doente, a família preocupada Manda o chama a Jesus Diz pra ele vir com pressa, seu amigo está sofrendo, precisando de ajuda O mensageiro partiu pra onde Jesus estava e entregou o recado E a resposta do mestre foi que através da doença Deus seria exaltado Só que Lázaro piorou, a doença se agravou, Jesus não apareceu Cada hora que passava, a família esperava, porém nada aconteceu De repente alguém informa que Lázaro está morrendo E agora o que fazer? Todos se desesperaram, muitos se decepcionaram Ao ver Lázaro morrer O coração parou de bater A luz dos olhos escureceram Pulmões pararam de funcionar O sangue começou a coagular O corpo começou a esfriar Os músculos foram enrijecendo Não tem mais jeito, tudo acabou Choro e luto, pois a morte ali chegou No primeiro dia, sem puder o corpo, Jesus não chegou Morte e Maria tentando entender o que se passou No segundo dia, a dor e a agonia dela se apossou Aquele momento que a gente imagina, Jesus o deixou No terceiro dia, quem sabe os vizinhos já imaginavam Que amigo é esse que não ajudou quando mais precisava E no quarto dia, decepcionado, pois tudo acabou O mestre da vida ali chegou Quando Marta viu seu mestre querido Já foi logo lamentando o ocorrido Se o Senhor estivesse aqui há quatro dias Com certeza o nosso irmão estaria vivo Jesus calmo logo foi lhe respondendo Seu irmão Lázaro há de ressuscitar Marta, eu não era, eu não fui nem serei Eu sou o dono da vida Aí Jesus disse Me leva até onde ele está E quando lá chegaram O mestre mandou que retirasse a pedra E a pedra foi retirada Conforme Jesus ordenou E com voz de autoridade Jesus chamou Lázaro, venha para fora E quando o mestre ordenou Coração bateu Sonho incorreu quente Ficou consciente O pulmão funcionou Voltou respirar Lá vem ele vivo e o povo olhando sem acreditar E hoje o mestre vai lá Naquele lugar vai ressuscitar Nos sonhos perdidos Entrar no teu lar Liberta teu filho Salvar teu marido Eu não sei de que jeito Eu não sei explicar Só sei que o mestre vai lá Na causa perdida Só sei que o mestre vai lá Achar a saída Só sei que o mestre vai lá Restaurar Transformar Libertar Vai agir Ele vai operar O mestre já está lá Mudando a história O mestre já está lá Pra te dar vitória Coloque a fé em ação Retire a pedra E não verás de Deus A glória Você vai ver A glória A glória A glória E vai sentir A glória A glória A glória Quem restaura É a glória A glória A glória Tua força vem da glória Da glória Da glória Receba o sol Da glória Da glória Da glória E o céu derrama A glória Da glória É glória Aquilo que estava morto Deus está ressuscitando Te dando Vitória 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 Vitória